A equipe do Internacional, essa bola pela linha de lado, vamos chegando a 19 minutos, 19 minutos, é o tempo deste, segundo tempo, placar segue de 2 para a equipe do Internacional, 0 para o Pelotas, tá na bola ali, o Helder dominou, soltou a bola, passou pelo marcador, não passa, passou sim, lá vai o Helder, soltou a bola para o Falver Frank, dentro da grande era, faz Marley, pegou o goleiro no rebote, gol! 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 Um gol que pode dar a esperança para o Esporte Clube Pelotas, no bate e rebate, a bola ficou dentro da grande área, e por último, me parece que quem colocou esta bola para o fundo da rede foi o Clayton, descontando aqui no Presidente Vargas. E soltou a bola para o Pepeto, Pepeto tentou passar pelo Helder, perdeu a bola, soltou a bola para o Varley, Varley para o Falver Frank, aqui na ponta, vamos Falver, bateu cruzado, a bola vai entrar, do gol! Gol! De novo! De novo! De novo! O Pelotas, o Lobo vive, o Lobo está vivo! O Lobo recupera uma vantagem que era de 2 a 0, para a equipe do Internacional de Santa Maria, o Lobo se mostra gigante, se mostra guerreiro, e vai colocando os pés na próxima fase, que seja uma virada de chave, que o Pelotas consiga segurar este empate, ou quem sabe virar, mas mostrou atitude, e aos 27 minutos, o pulso, pulsa, 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 e pulsa muito o Wesley da Gali! Pulsa e pulsa demais, Marcelo, é a qualidade de um meio campo que falei que tem, uma qualidade que o Pelotas demonstrou dentro de oscilações dentro dessa competição, mas que faz com que o Pelotas ainda siga vivo, ainda siga com esperança de conseguir essa classificação na próxima fase. Agora uma jogada pelo lado direito de ataque, ela cai no pé do Favre Frank, ele vem pela linha de fundo, faz o cruzamento rasteiro, Clayton, camisa número 20, ele entrou para decidir, ele vai no carrinho e coloca ela para o fundo da rede, faz o segundo dele no jogo, o segundo do Lobo, o Lobo empata o jogo aqui no Presidente Vargas, e volta a estar na zona de classificação na próxima fase. Tchau, tchau!